Nos últimos dias, a cidade de Caratinga passou por uma onda de furtos ocorridos no período noturno. A equipe de jornalismo do Supercanal teve acesso a imagens de circuitos de segurança que mostravam as ações delituosas. Nesta imagem, por exemplo, o ladrão, já no interior do imóvel, caminha pelo jardim em direção à garagem da casa. O alarme dispara e ele pula o muro novamente, sem levar nada. Em outro alvo dos criminosos, desta vez na rua Arthur da Silva Araújo, no bairro Rodoviários, as câmeras flagraram o mesmo indivíduo, vestindo uma camisa branca, escalando uma área de telhas e invadindo a janela do primeiro andar de um apartamento. O homem selecionou os objetos a serem furtados e, após concluir o crime, saiu do telhado e sentou-se à calçada tranquilamente. Repare que ele tirou os objetos da bolsa e guardou no bolso. Conforme exibido sexta-feira nas edições do SC Notícias, durante a manhã, a PM havia efetuado a prisão de dois indivíduos investigados de participação nos furtos. Na tarde do mesmo dia, um terceiro indivíduo foi preso. Conforme o tenente Anderson, a prisão aconteceu na Vila Valentim, em Caratinga, após o jovem, de 18 anos, cometer mais um furto. Com facilidade, conseguimos identificar esse rapaz. Tínhamos informações de um lugar frequente, que ele frequentava com constância, que é a Vila Valentim, acho que todo mundo de Caratinga conhece. Então, deslocamos nesse local, por coincidência, a localização do telefone da vítima informava que o último local que o telefone estava ligado era na Vila Valentim. Então, logo que nós chegamos na Vila Valentim, quando eu estava deslocando, descendo esse beco, eu consegui ver o braço, possivelmente, que era do autor. Então, eles se esconderam. Nesse momento, algumas mulheres saíram das suas residências. Eu não sei se talvez fosse para tirar a atenção daquele imóvel. Tentamos conversar com algumas. Até então, que eu questionesse um rapaz que estava aqui, eu vi um rapaz aqui, tem um braço diferente que dos seus aqui. Ele entrou na residência. Não, não entrou não. Aí, nessa hora, saiu a moradora do imóvel, eu conversei com ela, esclareci. Ela falou que não tinha visto ninguém entrar, que permitiria a gente fazer essa verificação. Dentro do imóvel, eu localizei o rapaz que foi identificado no vídeo. Ele já é maior de idade. Foi um furto qualificado que ele cometeu. Situação de crime noturno. Teve escalada. No vídeo, mostra ele realmente escalando, utilizando um veículo para subir sobre o muro. E, em seguida, utiliza até a arquitetura do muro para facilitar a passagem no local. Ele conseguiu subtrair lá um telefone, um tênis e uma bermuda dessa vítima. Dentro do imóvel, as vítimas não acordaram nesse momento. Acho que, talvez, o calor, o pessoal está acabando deixando janelas abertas. Eles estão aproveitando essa proximidade, o primeiro andar. Encontramos esse rapaz no imóvel. Ele estava usando o tênis da vítima e a bermuda que ele havia furtado. Fizemos o recolhimento dele. Logo depois, pedimos para a vítima acessar novamente a localização do telefone. Insistimos naquela localidade, até conseguimos localizar o telefone da vítima. Então, fizemos a prisão dele, levamos para a delegacia, fizemos contato com a vítima. Ela reconheceu todos os materiais. Segundo o tenente Anderson, os indivíduos agiam juntos no cometimento dos crimes. Em outras oportunidades, esse que eu prendi, atuou com o outro, com esse rapaz que foi preso anteriormente. Parece que eles se revezavam. Eu não sei dizer se era combinado, acordado anteriormente, ou se eles simplesmente se encontravam na rua, porque são frequentadores da Vila Valentim. Eu não sei se ali eles se encontravam para fazer consumo de entorpecente, falaram assim, agora vamos tentar achar algum bem. É próximo à residência deles, o local de contato. Não tem como eu afirmar, mas nós pegamos em vários vídeos a participação deles, entre eles, um com o outro. Então, acreditamos que o vício acabou unindo eles para a prática de crime. Ainda de acordo com o militar, um quarto indivíduo, que até o momento não foi localizado, também agia com os homens presos. Tem mais um que a gente viu à tona com eles, que a gente não encontrou ainda. Então, nós estamos tentando localizá-lo. Eu acredito agora com a circulação de vídeos, com as prisões dele, ele realmente vai dar uma sumida.